Temos aqui uma circunferência e são-nos indicados também alguns pontos. Este ponto castanho aqui é o centro da circunferência e este ponto azul aqui pertence à circunferência. Com estas informações, proponho que ponham o vídeo em pausa e tentem escrever sozinhos a equação desta circunferência. Muito bem, vamos então avançar nisto juntos. Vamos começar por pensar no centro da circunferência. O centro da circunferência fica definido pelas coordenadas deste ponto. A coordenada x é menos 1 e a coordenada y na ordenada é 1. Portanto, o centro é menos 1, 1. Agora vamos tentar perceber qual será o raio desta circunferência. Recordem que o raio corresponde à distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. Em particular, corresponderá também à distância entre o centro e este ponto azul. Sabendo o comprimento deste segmento, sabemos o raio desta circunferência. Este será o nosso R. E como é que determinamos o comprimento deste segmento? Bem, podemos usar a fórmula da distância entre dois pontos ou, se não se recordarem dela, podem traçar um triângulo retângulo que tenha este segmento como hipotenusa e usar o teorema de Pitágoras para determinar o comprimento pretendido. Vamos então ver. Para irmos do ponto castanho ao azul, para irmos do centro da circunferência a este ponto sobre a circunferência, vamos andar quantas unidades na horizontal. Podem simplesmente contá-las, mas para saberem também fazê-lo quando a contagem direta não for possível, vamos indicar a distância de forma genérica. A distância percorrida na horizontal é dada pelo valor absoluto da diferença entre os dois valores de x, entre as duas abscissas, ou seja, o módulo do xa, a coordenada x do ponto azul, menos xc, a coordenada x do centro ou do ponto castanho. A mesma coisa para a distância vertical entre os dois pontos. Calculamos o módulo de ya, a coordenada y do ponto azul, menos yc, a coordenada y do centro, a ordenada do centro. Se usarmos o teorema de Pitágoras, sabemos que o raio ao quadrado, o quadrado do comprimento da hipotenusa deste triângulo, terá de ser igual ao quadrado do comprimento de um cateto, que aqui é a distância entre as duas abscissas ao quadrado, mais o quadrado do comprimento do outro cateto, que aqui é a distância entre as duas ordenadas ao quadrado. Vamos então reescrever esta expressão já com os valores que conhecemos. A coordenada x do ponto azul, a sua abscissa, é 6. Menos a abscissa do centro, ficamos com menos menos 1. E está tudo elevado ao quadrado. Mais a ordenada do ponto azul, que é menos 4, menos 4, menos a ordenada do centro, que é 1, menos 1. E, mais uma vez, está tudo elevado ao quadrado. Isto é o mesmo que 6 mais 1, portanto, temos 7 ao quadrado, mais menos 4 menos 1, que é menos 5, menos 5 ao quadrado. Talvez tenham reparado que aqui não escrevemos o módulo no cálculo das distâncias. Não é por esquecimento. Como vamos elevar estas diferenças ao quadrado, não altera a obter um resultado negativo ou positivo. Reparem que aqui é menos 5 ao quadrado. E isso é o mesmo que ter 5 ao quadrado. Se voltarmos aqui ao triângulo, reparem que confirmamos o que obtivemos nos nossos cálculos. Este cateto tem 7 unidades de comprimento e este tem 5 unidades de comprimento. Voltando então ao cálculo, 7 ao quadrado é 49, mais menos 5 ao quadrado, portanto, mais 25. 49 mais 25 será 54 mais 20, ou seja, 74 igual a 74. Portanto, R ao quadrado é igual a 74, ou R é igual à raiz quadrada de 74. Então, agora já temos as coordenadas do centro e o raio das circunferências, já conseguimos escrever a equação da circunferência. Como uma circunferência é o conjunto de pontos que estão todos a uma mesma distância de um determinado ponto, no fundo, a sua equação sai precisamente da fórmula da distância entre pontos, ou do teorema de Pitágoras. Considerando um ponto genérico de coordenadas x e y, queremos que a distância entre esse ponto e o centro seja igual ao raio. Temos então a abscissa do ponto genérico, x, menos a abscissa do centro, menos menos 1, e tudo ao quadrado. mais a ordenada do ponto genérico, o y, menos a ordenada do centro, menos 1, e novamente tudo ao quadrado. Isto terá de ser igual ao raio ao quadrado, e vimos que o raio ao quadrado era 74, igual a 74. E pronto, agora podemos simplificar um pouco a equação, mas basicamente está feito. Aqui, em vez de menos menos 1, podemos escrever x mais 1 ao quadrado, e o resto fica igual. Mais y menos 1 ao quadrado é igual a 74. É igual a 74. E terminamos. 1gem hundo. 2gem hundo. 10 ao quadrado. 3gem hundo. 3gem hundo. 4gem hundo. 3gem hundo. 3gem hundo. Obrigado.